A TV Difusora transmitiu ontem a vitória do Bahia, o Bahia saiu na frente contra o Ceará No duelo por uma vaga na final do Nordestão, veja o gol Passou bem Zé Rafael, Regis vai se mandando, na cara do gol, Regis tem a chance, bateu para o meio Gol de Elber O jogo da volta marcado para terça-feira, também com transmissão ao vivo aqui pela TV Difusora Terça-feira 21h45 na Arena Fontenova, na quinta-feira tem ABC e Sampaio Correia ao vivo aqui na TV Difusora Para todo o Maranhão, direto de Natal Mas antes, o Tricolor encara o Atlético Goianiense pela Série B e tem novidade Depois de vencer o ABC pela semifinal da Copa do Nordeste, a chave do Sampaio Correia já foi virada para a Série B E com novidades, a principal delas, a volta do atacante maranhense Jamie, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto Outra cara nova à disposição do técnico Roberto Fonseca será Dalberto Atacante que estava no Londrina, onde disputou dois jogos pela Série B deste ano Dalberto é opção para as ausências de Bruninho machucado e Rodrigo Fumaça suspenso O Sampaio enfrenta o Atlético Goianiense às sete da noite de sábado no Castelão Sampaio e Atlético amanhã, sete da noite no Castelão E no domingo será a vez do Moto encarar o Imperatriz por uma vaga na fase decisiva, nas quartas de final da Série D E aí, o time que passar vai ficar a dois jogos da volta do Moto e da chegada tão sonhada do Imperatriz à Série C do Brasileiro Veja a preparação do Papão Ele foi decisivo no Campeonato Maranhense, mas depois de uma contusão, perdeu a posição e ficou no banco de reservas Nas duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro Entrou no segundo tempo e fez um gol importante contra o Fluminense de Feira Contra o Imperatriz foi chamado do banco pelo técnico Luiz Miguel ainda no primeiro tempo E no domingo, a volta do atacante também muda a forma como o Moto vai jogar No sábado passado, Luiz Miguel optou por uma formação com três zagueiros Mas e a tarefa de vencer o Cavalo de Aço para evitar o fim do sonho do acesso? A gente sabe que não é fácil, ter passado para os jogadores não tem nada fácil Até porque o Imperatriz é um bom time Do outro lado, o Cavalo de Aço também tem retorno de um jogador importante, o seu homem gol E agora, a preparação é para o jogo de volta contra o Motoclube O embate acontece no próximo domingo, dia 24, no Castelão, às 5 horas da tarde A preparativa é esse, é muito esforço, muito treino Como o regulamento nos favorece, há no mínimo um empate No jogo de domingo, o Cavalo vai jogar por um empate, já que venceu a primeira partida em casa Situação que deixa os jogadores mais confiantes e, claro, com mais sede de bola O centroavante, Júnior Chicão, que não participou do importante jogo na primeira partida das oitavas de final Estará presente no próximo Ele é um dos artilheiros da Série D com sete gols Ele já adiantou que o elenco está completo e que agora é brilhar em campo Sabendo que não vai ser fácil, mas a gente confia no nosso time O time está preparado para isso e tenho certeza que a gente vai sair de lá com uma grande vitória Moto Imperatriz, hein? É domingo, 5 da tarde, no Estádio do Castelão, Série D do Campeonato Brasileiro Na segunda-feira, cobertura completa aqui no Na Hora D É com você, Gisael!